Nesse momento, estamos aqui recebendo a visita em nossos estudos, Agnaldo Campos. Tudo bem, companheiro? Tudo bem, Elias. É um prazer muito grande estar aqui na Quetal TV, falando para vocês e a gente fazendo esse bate-papo. Aécio Neves, líder nacional do PSDB. Anastasia, um líder em todo o estado de Minas Gerais. Como está o relacionamento Agnaldo Campos, Aécio e Anastasia? Bom, primeiro com o senador Anastasia, eu tive o privilégio de, na minha colação de grau, ele ser o nosso paraninfo, na nossa colação de grau, no curso de gestão pública. Segundo, quando ele foi candidato ao governo de Minas, apoiei em Santa Luzia, quando ele tinha 3% de intenção de votos. E nós conseguimos obter, no nosso município, 70% dos votos do governador Anastasia. Com relação ao senador Aécio Neves, apoiei ele na última campanha de presidente, fomos para o segundo turno, trouxe ele em Santa Luzia no primeiro turno e, cada vez mais, estamos estreitando o nosso relacionamento em busca de um PSDB melhor, de uma proposta melhor para o Brasil e de uma proposta melhor para o nosso município, que é Santa Luzia, através do PSDB. Agnaldo Campos, Danilo de Castro, um homem conhecido, respeitado no meio político e de grande influência junto ao governo Aécio Anastasia. E ele saiu, aí se fotografou com um pré-candidato a prefeito em Santa Luzia. Te incomoda? Não, o Danilo está fazendo o papel dele, o papel do Danilo sempre foi um papel de articulador político dentro do Estado e ele ainda não perdeu esse hábito, não perdeu essa função. É um homem respeitado no Estado, é um homem que eu respeito, é um homem de uma envergadura muito grande e, talvez, ele estava naquela reunião ali tentando convencer aquelas pessoas que ali estavam porque o meu nome é o melhor, o nome do PSDB em Santa Luzia. Agnaldo, 2008 você foi eleito com o doutor Gilberto Dornelis, na mesma chapa, vice-prefeito. Depois você se afastou da prefeitura. Por qual motivo? O que aconteceu para o vice-prefeito Agnaldo Campos se afastar da prefeitura? Primeiro, o vice, ele tem um papel figurativo na administração municipal. Então, eu não fui nomeado a cargo nenhum naquela administração, eu tinha um papel figurativo. E sempre a minha militância política, a minha vida pública foi sempre pautada pela transparência, foi sempre pautada através de sonhos. E toda a vida eu tive o sonho para essa cidade, o sonho de ver uma cidade mais próspera, uma cidade administrada com um curso mais firme, uma cidade administrada com transparência, uma cidade administrada onde o cidadão é o ponto principal da administração municipal. E isso eu não vi na administração do Gilberto. Então, por isso eu não concordei, me afastei, me rompi com ele e fui candidato a prefeito na última eleição. E tanto que eu provei que eu estava certo que eu ganhei dele a eleição. Agnaldo Campos, você conseguiu, junto ao deputado Caio Nárcio, 150 mil para que fosse, para ser destinado ao Hospital João de Deus. Esse dia já chegou? Não, foi, não chegou ainda não. É uma emenda parlamentar que o deputado liberou e esse dinheiro está sendo colocado em Brasília para vir para o Hospital São João de Deus. Ele não chegou ainda não, é uma emenda parlamentar. E até que ponto você crê que vai ajudar? Isso que vai ajudar em tudo. Hoje nós temos, no Hospital São João de Deus, 140 funcionários em quatro meses com seus salários atrasados. E aí, esse hospital prestava serviço para a prefeitura. A prefeitura, há mais de nove meses atrás, foi lá e fechou esse hospital. Hoje, os funcionários estão sem receber e esse dinheiro pode ajudar a viabilizar um pouco do sofrimento desses funcionários no futuro. Agora, o que mais me incomoda é saber que nós temos uma cidade praticamente de quase 300 mil habitantes e o nosso hospital está fechado. Quem está sofrendo com isso é a população, tem quase três anos ou mais de três anos nessa cidade que não nasce um lusiense. E hoje nós temos três anos que não tem o SAMU funcionando na nossa cidade. Então, hoje nós não temos uma saúde voltada para o cidadão. Hoje nós temos o cidadão lá do Barreiro do Amaral, levantando às quatro horas da manhã para vir até o Palmitau para fazer um exame de sangue. Hoje nós temos o cidadão, cada vez mais, sem uma saúde de qualidade. Então, o fato da saúde no nosso município é o fato mais grave. Porque uma administração municipal que fecha um hospital e não dá uma solução para essa população, quem sofre isso somos nós, lusienses. E aí chegam a ter até 52 transferências por dia para Belo Horizonte e a procura de um leito ou para a região metropolitana. Então, cada vez mais, eu sinto que essa administração que aí está, ela deixa de buscar o interesse do cidadão, o interesse do cidadão através da saúde, através da segurança, através da educação, para buscar outros interesses do município. Agnaldo Campos, você foi o secretário de Esporte, Lazer e Turismo em Santa Luzia quando o prefeito era o saudoso Wilson de Souza Vieira. Como secretário de Esporte, Lazer e Turismo, foram diversos eventos dirigidos aí à juventude, Luzias, principalmente à juventude. Fala aí para nós. Bom, eu sempre tive um trabalho muito voltado para a juventude. Juventude esta que sempre promoviu o carnaval no município, sempre promovi. Quando existia a exposição agropecuária, que hoje o prefeito que está aí acabou com a exposição agropecuária do nosso município. Quando existia também o carnaval, que hoje nós não temos carnaval. Eu buscava a juventude que fazia o curso de teatro e nós decorávamos a rua direita e a Avenida Brasília para fazer o nosso carnaval. Tínhamos o Forró Bené, o prefeito que está aí também acabou com o Forró Bené. Então, tudo o que eu pude fazer para trabalhar com a juventude, eu trabalhei com a juventude. Um dos maiores exemplos é o projeto Atleta do Amanhã. Quando fui secretário de Esportes, nós chegamos a ter, melhor dizendo, 5.280 crianças no projeto Atleta do Amanhã. E por esse projeto passaram mais de 30 mil jovens e crianças. Agnaldo, eleições. Faltando um ano, mas embora não pareça, um ano passa voando. Você está preparado, caso você seja o candidato do PSDB em Santa Luzia? Preparado? Sim, preparado e cada vez mais conversando com a sociedade, ouvindo a sociedade, conversando com a equipe, trazendo novas pessoas para essa equipe, trazendo pessoas que gostam de Santa Luzia de verdade, que amam esta cidade de verdade, que têm a intenção de fazer por essa cidade para o próximo e não para si mesmo. Então, é esse grupo que nós estamos reunindo. Grupo de pessoas que sonham com uma cidade melhor. Essa cidade pode ser melhor para nós vivermos. Essa cidade pode ter saúde de qualidade para o cidadão. Essa cidade pode ter uma mobilidade urbana melhor para nós morarmos no nosso município. Nós podemos ter o cidadão cada vez mais valorizado nessa cidade. Então, essa cidade que eu sonho, essa cidade que eu nasci, que eu vim para cá com dois anos de idade, que eu vivi a minha infância, estudei nas escolas públicas daqui, sou comerciante aqui, educo as minhas filhas aqui no nosso município e moramos aqui. E aqui nós vivemos. E aqui nós nos conhecemos, aqui nós vamos convivendo. E hoje, qual que é a maior frustração minha no nosso município? Nós temos uma cidade para morar, mas nós não temos uma cidade para viver. E nós precisamos de uma cidade para viver. Uma cidade que tenha saúde de qualidade, que tenha segurança de qualidade, que tenhamos uma educação de qualidade e que possamos falar para o cidadão que tem hoje 35, 40 anos, que está casado, que o filho dele vai ser um cidadão de bem nessa cidade, que nós vamos ajudar a cuidar do filho dele. Enquanto ele trabalha em Belo Horizonte, as creches têm que estar recebendo o filho dele no nosso município. Os filhos deles têm que ter ocupação do tempo ocioso. Então, é essa Santa Luzia que eu sonho, é essa Santa Luzia que é melhor para nós vivermos. E aí, nós não podemos deixar uma esperança morrer. Bem, é isso aí. Tivemos aqui, Agnaldo Campos, comerciante na cidade de Santa Luzia. Mais uma, esta foi mais uma entrevista da Que Tal TV. A Que Tal TV, não somos melhores, também os piores. Somos apenas diferentes. Que Tal uma TV feita para você?